Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vou nessa Gata, me liga, mas tá bem balada Quero curtir com você na madrugada, dança, bola Até o som da Iaga Gata, me liga, mas tá bem balada Quero curtir com você na madrugada, dança, bola Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gata, me liga, mas tá bem balada Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar Curtir o som Que hoje vai rolar Gata, me liga, mas tá bem balada Quero curtir com você na madrugada, dança, bola Até o som da Iaga Gata, me liga, mas tá bem balada Quero curtir com você na madrugada, dança, bola Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Chora, me liga, mas tá bem balada Gata, me liga, mas tá bem balada Quero curtir com você na madrugada, dança, bola Até o som da Iaga Gata, me liga, mas tá bem balada Gustavo Lima e você Dança, bola Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim, ó Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Gata, me liga, mas tá bem balada Gata, me liga, mas tá bem balada Quero curtir com você na madrugada, dança, bola Até o som da Iaga Gata, me liga, mas tá bem balada Quero curtir com você na madrugada, dança, bola E hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima E gostou, jogador pra cima e balança E aí Woo!